O Pipo acha que de certa forma que tem um poder sobre nós. Não, mano. E aí? Quanto acendo a vida? E aí, quanto acendo a vida? Nós trabalhamos em prol do Pipo. É, boa caga. Nós trabalhamos em prol do Pipo. Isso é fuma, né? É fuma, né? É fuma, né? Não, tá fixe, tá fixe. O nosso maior foco de alegria é o Pipo. Se o Pipo acha que de certa forma nós... Nós estamos aqui mal o que eles querem. Ok, mano. Tá fixe, mano. Quando deve influenciar a maior parte das pessoas. Um escuro tem outros não. Boa tarde, boa tarde. Oh! Che, isso agora tem que fazer um cash key! Virro no bar, eu falei isso! Ah! Já tinha um bar, não tem que ser também virro no bar. Sim! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Carvalha! É, quem foi? Qual é a ideia? Porra, mano, eu vim pausar aqui. Banda Congo! Banda Congo, cidade da velha, mano! Qual é a ideia? Qual é a ideia? Você vai fazer tempo com virro no bar... Você já viu? Você está matando buraco? 3 a 3! 3, vai! Passando pra todas as internacionais e mandando um moço de catágio, irmão! É, Padre! É, Padre! Não vai gastar na boca aqui! Então, vamos pô, Padre! Posso nos deixar aqui? Pois é, 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 pois é. Não dá, mas aí não tem nada, velho! Deixou-me triste! Mas, enfim! Estamos aqui, todo mundo vai morrer há um dia, certo? É! Então... Salomão! Eu acho que Salomão ! Eu acho que Salomão! Não, eu não fiz isso Que queres que eu faça do olho? Tá bom Você faz o desafio da comida Eu tenho condições de fazer isso? Sério? Fecha os olhos Fecha os olhos Não vou deixar o olho Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha a mão 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 Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha-os Fecha os olhos Fecha-os Fecha-os Fecha-os